Hoje eu vou ensinar a fazer um foguete usando gelo seco. Tudo que você vai precisar, além do gelo seco, é de duas garrafas PET. De preferência uma garrafa PET que seja pontuda e que o formato dela seja reto, que não tenha aquelas curvinhas. Bom, além disso você vai precisar de uma rolha. Essa rolha aqui eu já revesti de veda rosca para ela ficar um pouco mais grossa porque é difícil você encontrar uma rolha que encaixe na boca da garrafa. Vai precisar de uma tesoura e de cola quente que você pode substituir por fita crepe se não der certo, mas o ideal é cola quente. Bom, o primeiro passo é você pegar uma garrafa e cortar a garrafa. Você vai usar duas partes da garrafa. A parte de baixo vai ser a base de lançamento. E a parte de cima você vai encaixar na bunda da outra garrafa para fazer isso aqui. Porque a garrafa vai subir assim e você precisa colocar alguma coisa aqui em cima para dar um pouco mais de aerodinâmica. Para cortar aqui você pode deixar mais ou menos uns dois dedos a partir de onde termina o bico da garrafa aqui. Bom, depois que você cortar você faz uns leves cortes aqui em volta, uns quatro mais ou menos. que é para isso aqui encaixar na bunda da garrafa. Se você quiser que isso fique bem duro, bem forte e não escape durante o voo ou você pode enrolar uma fita crepe aqui, mas se quiser fazer bem feito pode colar com cola quente. E a base você tem que deixar ela bem certinha, sem um lado mais alto do que o outro, como está aqui. E também fazer alguns cortes para a garrafa encaixar nela. É isso, esse aqui é o kit foguete. Como é que solta o kit foguete? A primeira coisa que você vai fazer é jogar pelo menos umas três pedras grandes de gelo seco dentro da garrafa. Depois você pega essa base, enche ela de água e joga a água dentro da garrafa. Aí quando o gelo seco começar a soltar muito gás por aqui, você tampa e coloca em cima da base. E aí ele vai ficar pronto para voar. E aí é só você sair de perto que vai voar muita água e assistir o show. E o legal dessa experiência é que você tem três desculpas científicas para soltar o seu foguete. A primeira é você dizer que você está estudando a mudança de fase. Mudança de fase é quando o líquido se transforma em sólido ou o líquido se transforma em vapor. O vapor se transforma em líquido. No caso do gelo seco, tem uma mudança muito especial que é a transformação do gelo seco, que é gás carbônico sólido direto em gás. É um tipo de mudança de fase que se chama sublimação. Quando o sólido se transforma em gás sem passar pelo estado líquido. A segunda desculpa é que você está estudando a teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases diz que quando você tem um recipiente fechado, quanto mais gás você coloca lá dentro, maior vai ser a pressão exercida desse gás sobre o recipiente. Que é o que acontece aqui. Quanto mais gelo seco vai saindo, maior é a pressão que vai se formando dentro da garrafa até que chega uma hora que ela cospe a bolha para fora e toda a água sai. Isso acontece, por exemplo, no pneu do carro, quanto mais ar a gente coloca dentro, maior a pressão que forma dentro do pneu. E a terceira é a terceira lei de Newton, da ação e reação. Ou seja, na hora em que o gás forma aquela pressão e força a água sair da garrafa, existe uma força que está indo para trás, também existe uma reação que joga a garrafa para frente. Viu? O que acontece? Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhu. Uhu. Ya, olha aí! Tchau! Tchau!